Fala Henrique, beleza cara, bom demais ter você de volta, parabéns pelo novo clube E eu tenho certeza que o lugar onde você está vai te proporcionar muitas experiências positivas Vai te proporcionar muito aprendizado, muito crescimento E nós da Up4, a gente promete que vai fazer o máximo, o máximo, o máximo Para que você possa evoluir no seu jogo, entregar muito mais do que números E sim informações que façam sentido para ti e para o teu jogo, tá bom? Então vamos análise do teu jogo, análise dessa partida aqui A gente coletou já todos os dados, todos os números Bom, foi um jogo que ofensivamente, até enquanto estava igual a partida A equipe de vocês até teve um volume maior de ações, tá? Mas no que se refere a qualidade da finalização, a criar uma oportunidade de gol Foi abaixo do necessário para vencer a partida, tá? Então para isso, para comprovar, para embasar os dados aqui que eu estou falando Eu trago para você aqui o nosso scout, tá? O nosso scout aqui, como você pode ver Vamos aqui para as expectativas de gol, né? Que são os expect goals, tá? Só para te relembrar Quanto menor, quanto menor a nota, o i- Que é a menor chance, que é a menor expectativa de gol Menor é a chance, né? Então i- significa o chance de gol quase inesperado Até d- mais, que é a maior chance de gol esperada, né? Então criar, então a gente analisa em relação à qualidade da finalização de vocês Do ataque de vocês, do ataque de vocês Por essa escala aqui Esse i é de iron, né? De ferro, tá? E o d é de diamond, de diamante no inglês Então Quanto maior a expectativa é que saia gol de um ataque Mais próximo é do d- mais aqui, né? Então como você pode ver Vocês criaram quase o dobro de chance do braga, né? Porém Porém, se você for prestar atenção A maioria foi aqui, ó Entre i- e b- Que são chances baixas de gol, tá? Geralmente aqui é uma finalização de longa distância Que às vezes nem chega no gol, tá? B- é situações de entrada da área Mas sem uma finalização perigosa Ou nem conseguindo finalizar Então foram 23 dessas aqui, ó Como você pode ver Então foram situações onde a equipe de vocês Até chegou perto do gol Mas não conseguiu causar maior perigo, né? Não conseguiu causar maior perigo Enquanto que a equipe do braga só teve 17 Comparada a vocês Mais 3 foram chances de gol alta Em G+, aqui, que é gold, né? Chances ouro de gol Então foram 3 chances, assim, que Esperava-se Esperava-se muito, né? Chances de gol aqui E vocês só tiveram uma Uma chance, assim, que era Pô, isso aqui é gol Isso aqui de 7 em 10 é gol Entendeu? Então eles tiveram menos ações coletivas, né? De finalização Porém com chances mais claras de gol do que vocês Isso reflete muito o que foi o jogo Vocês conseguem ter um número maior de ações Porém, muito por conta do 1 a menos Que eles ficaram cedo, né? Com o 1 a menos Então A partir dali o jogo foi totalmente diferente Tá? Agora eu vou passar Pra tua mais individual Tá bom? Do ponto de vista numérico, Henrique Eu quero trazer pra você Eu quero trazer pra você Em relação a tua participação De ações relevantes, ó Esses foram os jogadores Em amarelo Foram os jogadores que mais participaram do jogo Ou seja, que tiveram mais de 10 ações importantes Sejam positivas, negativas Sejam de defesa, de ataque ou de bola parada Tá? E aí você se configurou Entre o que mais teve situações Você teve 21 situações Onde o jogo passou por você E o segundo maior Foi o Gonçalo, né? O camisa 10 Tá? Onde ele teve 20 ações Você teve 21 ações importantes pro jogo Mais uma vez Positivas ou negativas Independentemente Né? E também independentemente da fase do jogo Ou seja Seja defendendo Seja atacando Seja por bola parada Tá? Então, isso aqui é um bom número Um bom número De 67% de aproveitamento Nas ações defensivas Ou seja A cada 10 situações defensivas Você conseguiu acertar 4 Ou melhor Você conseguiu acertar Quase 7 ações, né? Falando Estatisticamente Tá? Agora ofensivamente O jogo passou muito por você Tá? Passou tanto por você Quanto pelo Gonçalo Você pode reparar aqui O destaque aqui meu 15 ações ofensivas pra você 15 ações pro Gonçalo Só que na nota Na nota em geral Acabou sendo Meio que Tu acerta aqui, ó Você teve mais ações negativas Do que positivas Então São números Que a gente vai guardar E que a gente vai analisar Depois Após Três rodadas aí E ver onde você mais Tá acertando E onde você mais Tá errando Tá? Mas quanto a Participação Foi boa Agora quanto a execução A execução foi ok, né? Você teve um aproveitamento De 40% Porém Com as ações Que foram negativas Com O peso negativo maior Tá bom? E aí Em relação a parte Tática Eu quero abordar Pra ti alguns pontos Tá? Que é interessante Você repetir No seu jogo Aqui é um lance De ataque Eu vou dar uma aumentada Aqui Pra que fique melhor Pra você ver Aqui é um lance De ataque Eu vou te identificar Me perdoe Se eu tiver errado Algum lance Que eu te marquei Até porque Tava realmente difícil De fazer análise Por conta da Distância da imagem Tá? Aqui é um lance Você jogando Numa situação No 4-2-3-1, né? No 4-2-3-1 Com o Pedro Cauã De referência E aí Um tripé De base par, né? Com o O No caso aqui É o Camisa 6 O Rodrigo E aqui O Guilherme E mais aqui Você Se não tem Nada Não Aqui tá o Rodrigo Aqui tá o Camisa 10 O Gonçalo E aqui deve tá O Gui, né? O Rodrigo Tá bem aqui E aí, cara Olha só Esse tipo de situação É o tipo de situação Que tu como enganche Como camisa 10 Você tem que Dar uma atenção aqui Repara que o Que o Pedro O Pedro Cauã Ele faz o desmarque Faz o facão O 10 aqui Ele faz o domínio E aí Tu deixa de explorar Um espaço Que poderia ser aproveitado Que é essa janela aqui Provavelmente Se tu fizesse isso Se tu fizesse esse ataque A área Ainda assim Acredito que ele não Ele não passaria Ele chutaria Entendeu? Mas Fica atento Que é um tipo de movimento Que Quando eles perceberem Que você faz Com bastante frequência Você Você vai começar A ser melhor visto Entendeu? Eles vão começar A dar Uma valorizada maior E Cara É uma posição Que dá pra tu ter gol Entendeu? Acredito que A gente precisa mirar Uma meta Tá? De gols nessa temporada Pra Pra Por uma questão De evolução E de você se firmar Na equipe Entendeu? A bola já A bola já passou Muito por você Nesse teu segundo jogo Né? Acredito que Com mais jogos E você Com mais Ações relevantes Assim Positivas Pra tua equipe A tendência É que a bola Comece a passar mais E ainda é por você Então Numa próxima oportunidade Com você Tendo uma relevância Maior pra equipe Esse chute Ao invés do cara Escolher esse chute Talvez ele já te procure Pra tu entrar Pra tu entrar Já receber sozinho Aqui como nesse momento Beleza? Vamos ver qual é Esse próximo lance Aqui Lembrei Bom Esse lance Aqui Cara É o seguinte Isso aqui Aconteceu Algumas vezes Nesse jogo E É uma parada Que tu tem que Memorizar E assistir Bastante Tá? Durante Durante Os pré-jogos Olha só Você faz Você tá bem posicionado Aqui no entreguinhas Né? Bem legal Ok? E aí Ó Você recebe a bola No espaço Quando você recebe Ela no espaço Tu acaba soltando De volta Pro lado Lá Tá? E aí Tu tem que entender Duas coisas Esse passe O melhor passe Que tu vai receber Henrique É Pra que você Dê sequência Jogada Não é o passe Que vem Desse setor Do campo É o passe Que vem Desse setor Ou seja Do corredor lateral Então Alinha com Teus companheiros Que Tu não precisa Receber ainda Esse passe Daqui Tá? A bola pode Entrar aqui Por exemplo Né? Pode entrar aqui Daqui Vai pro corredor lateral E aqui sim Tu te prepara Pra receber Entendeu? Porque aí Henrique Tu já consegue Receber Virado de frente Pro gol Tu não precisa Receber de costas Concorda? Então Fica atento Com essa bola Entrada Da lateral Pro meio Pra que você Jogue Mas beleza Você recebeu aqui Nesse momento Que você recebeu É interessante Que você Faça alguma coisa Tecnicamente E gire Pra cá Olha a oportunidade Vai girar E tu faz isso Só que Em um outro Contexto do jogo Mais é o É Mostrou Que tu tem Capacidade de fazer Eu vou te mostrar Que momento é esse Já já Entendeu? Então assim Tenta dominar Sempre Pra frente Da área Evita fazer Esse domínio Pra fora Sempre pra dentro Pra que tu possa Ou gerar Um passe Pra dentro Da área Ou até mesmo Uma finalização Vamos ver Outro lance É esse aqui É esse mesmo Tá Isso aqui É uma situação Defensiva Tá bom? Olha só Repara que nesse Momento aqui Eu lembro que você Me disse que A tua referência De marcação Era individual Ok Nesse momento Tu tem dois Caras pra marcar Você tá dividindo Entre esse cara O meia mais alto E o meia mais baixo Alto e baixo Eu falo em relação A altura do campo Aqui a parte mais baixa Aqui Quanto mais próximo Do gol Mais alto Quinto da preferência Aqui A preferência É sempre O cara que tá Mais perto Do teu gol Né? Então Larga esse cara aqui E se for pra entrar Em um ou em outro Deixa entrar no pé Desse cara Vai marcar esse Faz ele dar o passe Pra trás E aí você sobe a linha Sobe a marcação Do jeito que você fez Aqui Aí compromete muito O volante Porque ele vai ficar Dividido Olha lá Esse volante aqui Vai ficar dividido Viu? Ficou dividido Se esse cara vira E já acha o passe Aqui Que é depois Onde vai entrar E aí você tem Que correr muito Pra trás Beleza? Então fica atento Sempre que você Tiver dividido Dá prioridade Pro adversário Que tá mais perto Do teu gol No caso É isso aqui Beleza? Vamos pro próximo lance Vamos ver O que se trata Deixa rolar Mais uma vez Você recebe a bola Perto da área E não pifa Roubou Transição Transição Tudo bem E não tava pronto Ainda pra pifar Mas você tava pronto Pra conduzir Ameaçava Que o passe Esse passe Pro lado Que você fez E conduzia Pra frente Por isso que eu botei A seta A seta vermelha Pra frente Olha lá Cara Aqui é uma situação Onde todo treinador Que coloca como der Espera que você vá Pra frente Entendeu? E não pra trás E não pra trás Ou nem pro lado Até porque Henrique Aqui é uma situação De transição ofensiva Onde a tua equipe Roubou a bola No campo do adversário Então é um tipo De situação Que não tem Mais trocadinha de passe É verticalidade É terminar É terminar Esse contra-ataque Finalizando o gol De preferência Com o gol Obviamente Entendeu? Então Esse tipo de situação Vai pra frente Conduz pra frente Faz qualquer coisa Que seja pra frente Evita esse passe A mais pro lado Tá? Eu acho que é agora Próximo Aquele lance que eu te disse De ameaçar E ir pra frente Deixa eu ver Se tá aqui Não Isso é no primeiro tempo Acho que eu quero te mostrar Outra coisa Aqui ó Isso aqui é legal O que tu fez Cara Olha só Você faz esse movimento Fugindo Do alcance Da visão Desse marcador Você ao invés De ficar aqui Na linha dele Nessa linha vermelha Ou até mesmo De baixar aqui Você não Você dá uma Uma recuada Né? E aí quando você Dá essa recuada Ele não consegue te ver Ele teria que virar Todo o pescoço Pra te olhar E aí esse posicionamento É legal Recebeu Virou Puf Jogando em dois tempos Pra aproveitar esse espaço Por que que eu marquei Esse espaço aqui Por que que eu destaquei Pelo seguinte fato Henrique Quando você joga Numa situação Aqui Aqui já tava com a mais Né? Já tava com a mais Percebe que A equipe deles toda Ela tá Ela tá Com a menos E toda centralizada E aí naturalmente O corredor vai ficar livre Nem pensa Nem precisa pensar Como você fez aquilo Valoriza muito isso Principalmente porque A tua equipe Joga com dois pontos Com um ponto lateral aberto Então toda hora Vai ter dava de marcação Tá? Então eu quero destacar Pra que você faça Cada vez mais Isso aqui ó Sempre guardar Guardar a linha Guardar a posição Espera a bola chegar em você Chegou E aí dá sequência E aí dá sequência Uma outra vantagem Que eu podia ter aqui Virar e conduzir Lembra? Virar e conduzir Mas Nesse Nesse caso aqui Você foi progressivo Ou seja Você Foi pra frente Você deu sequência Você gerou Já uma oportunidade De gol Pra tua equipe Beleza? É isso Deixa eu ver Se tem mais um lance Aqui que eu queria te mostrar Pera aí Tá aqui Henrique É esse lance aqui Que eu queria te mostrar Saca só Tua equipe Tá em organização defensiva Tá marcando Recuperou Vai começar a transição E aí ó Olha só Você tá marcado Por esses dois caras Os caras já iniciam Perde e pressionam Né? Vem um tirando Vem um Tirando a tua Vem um de trás Do lado do ataque E vem outro Já crescendo em você Soltando pressão Olha pra onde você se sai Já era E aí É justamente isso Que você precisa Se valorizar No teu jogo Só que Lá perto da área Também ó Não dá mais Esse tapa aqui pro lado Já vem pra frente Vem pra frente Conduz pra frente É A tua condução Ela não é tão Veloz Né? Talvez por isso Você Dê a velocidade Mais pra passos longos Mas aqui é uma situação Por exemplo Que mesmo Com a tua condução Não tão veloz Tu vai gerar vantagem Tu vai gerar um 2 contra 1 Em cima desse cara aqui ó Beleza? Perfeito movimento Perfeito É isso Se tu fizer Essa mesma ação técnica Esse mesmo domínio orientado Lá perto da área Lá na frente da área Sempre sendo progressivo Tu vai ter mais chance De finalização E mais chance De passo pra mim Beleza? Cara Espero que tenha feito sentido E depois eu retorno pra gente aí Tá bom? Grande abraço